Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? Sous-titrage ST' 501 Amém. 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 �� Amém. 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 Então é um espírito de rúlpida para ser um espírito, e ele tem um espírito. Ele diz ele o corpo, ou o corpo. A penteada é a morte, o mundo está sinto. O que é a ambos? É um corpo do mundo e o mundo está sinto. A penteada é um corpo do mundo, o mundo está no mako, o que nós temos que fazer, a lei de Deus, o Senhor, o Senhor. A penteada é o corpo do mundo. A penteada é uma geração deslunda, O mundo está abridindo, E como você achou as pessoas que não se desculpem e as pessoas que a sessão do mundo e de suas vidas. E eu quero falar com todo o corpo do mundo, do mundo e do mundo. Certo. 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 Isso é isso. Isso que o homem é morrer no outrorina. Eu quero dizer, por que seja por tudo o que oli o que o mundo realmente era? Ou então era diferente. Então, todo mundo é muito bom e não se dê. Não se você quer se fazer isso, mas você não sabe como que, pois você vê a quantidade de 1 degras, não é que você precisa de um nome lá Dias. Se você quiser se fazer isso de um nome da Dias, que você não tem que fazer isso de um nome, mas veja como, se você quiser de um nome da Dias, isso é verdadeiro que, E aqmas jodiyo shaitan ke shikolabandho kori daahai bende daahai taar pore o oi bhabi chogte tharke károni agaroma asher badoo bhasthi ki odhikang shwayi mukhto hote parna. Jara falhe ramzaan mashe anik kharaaf luk muslim shamaazhe dekha jai. Deseke chun hadith rejse ee ramzaan er fuzirat shamphar kwe jai hadith kuli zaif sahi nahi ar amra zaif hadith pesh korubo na ar jodiy kohan apesh kori taahale aamra shanakta kori duwa shaturko shabdan kori daahar cheshta korubo karon zaif hadith banon na kori nirab thakaja jai zunahe. Durewal hadith, authentic jyugla nai shesha hadith pesh kori nirab thakaj kori nirab thakaj gail maru vajan kori chule gailam ehte kono muslim merjan kono ala mera jai zunahe. Aar ee dhukum jal hadith jenishunye bannunna kora haram. Jal hadith bannunna kora ee haram ar jodhi bannunna kora ee haram. Aar jodhi bannunna kora eindu uddyeshu thakta hawe shaturko shabdan kora. Eche zaif hadith rejse dharma di ekte hadith musnada ahamade abaraz yallahu taala nathakya baronni tori chesha jathe Paans ti boishishth ramjan maa shere rejse jah wanonna kora hae chhe hadith ti zaif. Hadith ti bazzar ebong baihakir kitabu swaabya roe chhe hadith ti zaif. Kintu ar mousnada ahamadeo roe chhe. Kintu hadith her mulje vishay bostu tahr adhi kankhshan ananno shahe hadith tara aapraamadit. Kintu hadith ti bishay bola hae chhe jahe ramazal maa shere jahra rozadar saa im seyam paron kari tadaer mukher ghran allar ka chhe. Kintu hadith ti bishay 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 ambar hai shugandhi hai ator hai tarche ito bishay paka povito roe evang priyo. Kintu hadith ti bishay bishay tiyo ule kara shetha ha chhe. Kintu hadith ti bishay 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 bish . . . O que é o Senhor? O dia seguinte, o dia seguinte, o dia seguinte, o dia seguinte, O que é o que é? E, por isso, eu sei que a gente falou sobre isso, é que nós estamos falando de um exercício antepassado. Mas, o nome do livro que Jesus Earth em Médium dos Tidamentos foram famous. E, o nome do livro que o nome do livro que o nome do Araceti Póinit, são�os que podem pedir que esse livro, Como que Deus nos contem, ele é uma questão de terras, que ele é uma questão de terras. Essa questão de terras, que ele fez uma questão de terras. Aí ele é uma questão de terras. Ele é uma questão de terras. Então, as pessoas que elas começam a te trabalhar, eu acho que as pessoas que estão fazendo isso, E aí, Maher Ramzan, né, Bishkichu, Ewaadotir, Niyom, Niti, Malah, Rodhan, Kurechen, Tair, Wohir Bidhan, Nazar Kurechen, Quorani Kareme, Hoko, Atua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, E Sunae Hadith, Ewaadot, Bandagir Bidhan, Breche, Horoz, Atua, Sunaat, Mustahab, Jee, Amun Seyaam, Foroz, Kiyam, Sunaat, Ewaadotir, Nek Amol, Insha'Allah Aleiche, Alchana, Thakram, Amoad, Ramzan, Mastar, Neem, Alhav, Visayesh, Bishesh, Bhanuara, Pote, Pate, Pate, and Alchana Amar, Amarim will be a, Ramzan Mastar, Nek Amol, Baswat Amol, Shanpur, Nek Amol, Kamaru, not sure the same is, Amol, Seamol, Aleiche, Doroza Gulir, Doroza Gulir, Doroza Gulir. Deguri, Dere, Apeni, P свatimiento, Paran in P. Então,ullah RAㅏmerce 40 vezes vem enra. porque durante omazão, desde o mundo da作 state FM. Ele tinha que ter folks sandy. No mundo bastante. Não se queira em tempo em tempo, não se queira em tempo em tempo de Italia, não se queira em campo torna 되�unになarna de지도. Não se queira em estruturas financeiras. Então, ... 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 E aí E aí E aí Isso é o que Deus nos deu, que Deus nos deu, não nos deu. Ele não nos deu, não nos deu. Então, isso é mais importante. Essa não está boa, não tem mais impacto, não tem mais. Então, Deus nos deu, porque Deus nos deu. E aí 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 E aí